Para mim, João de Deus tem um significado inónimo. Profissionalmente, sinto-me uma privilegiada por fazer parte desta grande família que perpetua o legado, as memórias, os ensinamentos do grande poeta e pedagogo. Também é com um grande gosto e orgulho que os meus filhos frequentaram aqui o João de Deus de São Marte de Mendozines, a terra natal do grande poeta, foram muito felizes e o que realmente o João de Deus queria era a felicidade de todas as crianças.